Bom, eu cheguei a iniciar uma segunda graduação aqui no Rio de Janeiro, na década passada, que era de História, ali na UFRJ. Então, ali foi que eu tive uma espécie de contato com algumas disciplinas de graduação que falavam sobre reinos ibéricos. Então, houve essa questão, houve esse debate sobre a existência de um reino na Galiza. Então, essa formação clássica que a gente tem sobre aquela coisa da reconquista. Então, a gente ali, esses conceitos são derrubados e tal, que não é bem esses termos. Mas, enfim, nessa questão da gente falar sobre Galiza, eu acabei tendo a curiosidade de tentar entender o que existia naquela região. porque o que envolvia nisso tudo era uma forma de falar que, supostamente, não existia mais. Clássica, como o pessoal chama de galego-português e tal. Esses conceitos que a gente aprende na literatura. E era, coincide também, no momento que eu estava escutando muita música de rock português. Então, assim, eu comecei a pesquisar a possibilidade de existir um rock galego. Foi aí que eu tive esse contato com a questão de... Como é que eu vou dizer? Música em galega e aquela semelhança que eu sentia com o português. Então, foi nesse sentido que eu comecei a entrar nas redes sociais, começar a falar com essas pessoas. Elas começaram a ensinar alguns conceitos historiográficos, alguns conceitos da sociolinguística. Foi aí que fui depois me debruçando sobre a questão do reintegracionismo, essas divisões de correntes, da que vence, da que não vence. E aí, até que eu já tinha feito uma grande quantidade de amigos pelas redes. Isso tudo me forneceu a ideia de viajar para Galiza. Foi quando eu viajei, no ano de 2019. E fiquei ali por alguns dias, uma passagem meteórica pelas quatro províncias, além do norte de Portugal. Que maravilha, que maravilha. Então, foi por conta da música, da cultura, que você se interessou pela Galiza. Que maravilha. E, a partir daí, você já tinha o projeto pelas redes sociais, de ter um canal, ter uma forma de comunicação com os galegos, fazer uma ponte com o Brasil. Como foi bem isso? Porque hoje eu te conheci por conta da questão do projeto Quintal da Galessa. Então, como chegou até isso? O que é o Quintal da Galessa? Quais são as redes? Você pode falar todas as redes que você utiliza, que você publica material, para que a nossa audiência aqui possa te conhecer, possa consumir também o que você produz, que é de muita qualidade. É, assim, eu não vou dizer que é qualidade. Eu ainda considero que é uma coisa muito caseira, muito amadora. Mas, pronto, quando a gente viaja, eu viajei com a família, né? E eu circulei pelos quatro cantos, uma coisa que eu achei interessante foi o fato de, eu não usei o castelhano. Eu acho que eu só usei o castelhano no aeroporto em Madrid, que a gente teve que fazer ponte. Então, praticamente, por onde eu circulei, eu falava em português. E eu já tinha um modelo de radiofônico que eu utilizava como, como, para escutar, que faz parte do projeto modelo Burela, de comunicação, que é um projeto educacional desenvolvido pelo professor Bernardo Penabade, que, inclusive, é uma das pessoas que eu fui conhecer pessoalmente na Galiza, lá na cidade de Burela. Então, ali, em Burela, no Instituto Perdouro, ali fazem uma rádio escola com os alunos, né? Porque ali tem essa questão de trazer e aproximar neofalantes para essa questão do galego. Então, eu já escutava essa rádio escola com os alunos e também escutava um outro programa, que é feito pelo diretor Marco Pereira, que é um projeto, que é um programa musical que une Galiza, Portugal, Brasil e demais países da lusofonia, né? Então, é uma hora de música, mas sempre tem uma entrevista no meio. Então, assim, eu já tinha uma base, assim, de inspiração de como produzir o programa. Mas havia necessidade, assim, de quando eu estava na Galiza, assim, poxa, eu preciso fazer um programa para conversar com essas pessoas e trazer para o Brasil, porque talvez a gente não conheça muito bem, né? A história deles, o sotaque. Então, a gente baseia-se muito em estereótipos daquilo que é produzido nas redes, né? De pessoas que viajam para a Galiza e mostram uma placa com uma escrita diferente, ou então chegam na corunha e falam buenos dias, esses tipos de coisas que estão em estereótipos. Então, daí que eu tive essa ideia de fazer um programa, mas a ideia ainda estava engavetada. Foi quando houve uma sugestão do Bernardo Penabade com um radialista em São Paulo para fazer um programa experimental. Então, eu comecei numa rádio, que chama-se Rádio Internacional Lusófona, e ali eu tinha um programinha de uma hora, quando eu falava algumas coisas, alguns conceitos da Galiza. Então, eu fui amadurecendo a ideia, e depois disso eu fui para participar de um programa em conjunto com a jornalista Nilce Costa, que é uma luso-brasileira, que mora atualmente no Porto. E ali a gente fez um programa também de uma hora de entrevistas, que se chamava-se Os Contrabandistas, na Rádio Metropolitana Porto. Foi um programa muito interessante, que a gente entrevistou muitos galegos, galegas e também portugueses. Bom, depois disso eu fui para um outro programa de rádio, chamado Rádio Pessoas, em Coimbra, onde eu comecei também a fazer um programa dedicado justamente à cultura, à historiografia, etc. Entrevistas também continuaram. Ali eu já estava sozinho, fazia um programa pela Rádio Pessoas. O nome do programa era Gotas de Galego, porque Os Contrabandistas era um nome que estava na outra rádio, então não pude levar comigo. Eu gostava muito desse nome, porque tem uma relação do contrabando que se fez durante muitos anos entre a raia seca e molhada, o Rio Minho e a fronteira de Orense, de contrabando de produtos, na época do salazarista e franquista. E também era uma forma de, como é que eu vou dizer, levar cultura, contra-madear cultura e música. E por fim eu fiz um programa desligado de qualquer rádio, que chamava-se Quintal da Galiza. Daí que culmina agora no Quintal da Galécia, que é justamente esse fruto de amadurecimento dessas conversas que eu tive ao longo de, desde 2020 até os dias de hoje. Então ali a gente faz um pouquinho de tudo. Eu faço desde a leitura de textos de galegos, que são conhecidos aqui, até entrevistas e etc.